Hey, censuradas! Hoje eu quero apresentar a vocês séries que mostram pessoas vivendo e se relacionando nesta nova realidade de pandemia. Afinal, infelizmente, todos estamos passando por isso e esta é uma forma de ver como que outras pessoas estão lidando com a vida amorosa na quarentena, né? Seja quem está solteira, em um novo relacionamento ou até mesmo casada. Além disso, tem a opção super sapatão e também uma dica para você assistir na Netflix, que tal? Ah, só mais um detalhe. Prestem bastante atenção ao vídeo porque eu decidi fazer uma coisa diferente nele e eu quero ver se você é capaz de descobrir o que é. Não é aquele jogo dos sete erros? Então, digamos que esse vídeo aqui é o jogo de um erro. Qual será, hein? Assista até o final para descobrir e deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários. Para começar, temos uma série de comédia queer super curtinha sobre se apaixonar e namorar durante a pandemia do COVID-19. E aí, alguma de vocês começou um relacionamento na quarentena? Me conta aqui nos comentários. Com certeza não deve ser nada fácil, até mesmo levando em consideração o distanciamento social, né? E é justamente esse tipo de experiência que nós vamos assistir nesse show de dez episódios chamado Dating in Place. Duas mulheres se conhecem online e se apaixonam. Elas deveriam ter o encontro, porém, o COVID-19 chega e atrapalha tudo, deixando todo mundo meio sem norte. Agora, elas precisam descobrir como levar o relacionamento adiante se nem sair de casa elas podem, né? E para piorar essa situação, elas estão também em países diferentes. Pois é, enquanto uma está na Austrália, a outra está nos Estados Unidos. Nossa, não tá fácil não, hein gente? Mas e aí, será que essa história vai ter um final feliz? Porque assim, eu tô achando que só um milagre pra resolver isso aí, hein? Bom, vocês podem assistir a Dating in Place, um canal exclusivamente voltado para nós, mulheres LGBTs, chamado OML na TV Queer Reverie. Ele foi lançado em novembro do ano passado com a intenção de dar um toque com essa realidade de namoro no novo normal e também para mostrar que estamos todos no mesmo barco. A próxima dica é da mesma criadora de Orange The New Black. Uau! Se você é fã de Orange, já deixa o seu like para eu saber e me conta aqui nos comentários qual o seu personagem ou seu casal preferido na série. Ambientada nos primeiros meses da pandemia de covid-19, a nova série é uma antologia tragicômica de oito episódios que mostra a força do ser humano frente às incertezas e ao isolamento. A série acompanha o dia a dia de diferentes pessoas ao redor do mundo, em várias situações que podemos nos relacionar e também como elas lidam com os efeitos da quarentena. Além disso, explora como cada casal, família ou amigos faz o uso da tecnologia para se manter conectado, o mesmo à distância. Você pode encontrar esse show na Netflix com o nome de Distanciamento Social ou Social Distance. E aí, censuradas? Como é que vocês estão lidando com esse segundo ano de pandemia? Não é nada fácil, né? Mas saibam que todos nós estamos passando por isso juntos e que ninguém está totalmente bem, tá? Mas é só uma fase como qualquer outra vai passar. Eu sei que agora pode parecer que não, mas vai passar. Acredite. Por enquanto, vamos ocupando a cabeça porque ajuda bastante. Por isso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. as notificações. Assim você se distrai assistindo aos vídeos aqui de Censuradas e também já sai dos vídeos com várias dicas legais de filmes, séries, novelas, livros e muito mais para você assistir, ler, maratonar, enfim. Além de várias dicas de viagem para você ir se planejando para fazer assim que essa pandemia passar. Incluindo dicas de lugares LGBT friendly e também os lugares que você, LGBT, deve evitar de ir. Bom demais, né? Agora eu quero saber se você lembra que esse vídeo aqui é um jogo para você descobrir um erro. Ó, eu acho que não foi tão difícil assim. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu descobrir o que era e você ainda está perdidona. Bom, hoje eu fico por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando através do Instagram que está aqui na tela. Ou melhor ainda, se tornando membro aqui do canal. É só você clicar no botão seja membro que está aqui embaixo do vídeo e escolher uma opção, a opção que tem mais a sua cara. É isso, um beijo, agora preparem o coração porque o próximo vídeo não tenho nem palavras para descrever. É isso, um beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto